O que é que eu morro? Eu sou uma pensão Eu vou ir na cabeça E se eu peguei o muro Parece que é uma loucura A lenda vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Eu quero encher o futuro Parece que é uma loucura A lenda vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi Eu vou ser bravo Eu vou ser bravo Eu vou ficar perado Eu vou e oi, 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 oi Olha, 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 olha Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Eu vou ser bravo Um這個是 WirLE Meu please, are bravo Eu vou ser bravo EU deco nosso Eu vou ser bravo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.